Nói vai ensinar você a fazer o chá da casca do jatobá. Descobrimos duas árvores do jatobá aqui, né? Já descobriu. É suvinho. É bom pra gripe, é bom pro pulmão, bronquite, até coronavírus e covid. Acaba com tudo, gente. Porque é bom mesmo. É bom. O Zé vai ensinar o passo a passo. Então fica aí, hein? Capítulo 502. Vamos mostrar o chá do jatobá. Vem tirar a casca lá da árvore lá, com cuidado. E o Zé vai mostrar pra você essa. Pra não atingir o tronco, né? Pra não atingir o tronco, né, Zé? É, porque a árvore também era sentidória. É verdade. Não tá tudo. Não pode ficar frio, né? Pega a cor com a mão. Só que esse aqui é natural, né? Não tem corante e não tem nada, né, Zé? É natural, né? Chá do jatobá. É bom até pra covid, né, Zé? É, é bom. Esse aqui é bom até pra covid, porque se cura gripe, né? Olha, Zé. Mas essa raiz aqui tá bem exposta, hein? Que árvore que é essa aqui? Você já descobriu? Dá um cipó assim, parece diferente, né? Borinho. Jacarela não é. Tá parecendo o jatobá. Tá parecendo mesmo, Zé. Você ia tombar na falha boninha mesmo. É mais uma, será que é mais uma jatobá, Zé? O que? Será que é mais... E essa é antiga, hein? O que? Pelo tamanho da raiz, essa aí tem mais de 200 anos aí. Ah, tem. É antiga. Olha, porra. Olha o calombão que saiu aqui, Zé. Olha que interessante, ó. Olha o calombão que saiu. O que que você quer? Você quer um machado? Se eu já tombar, eu tô achando que é, viu? O Zé vai descobrir que árvore é essa aqui agora. Essa aqui, ó. É um lado puro. Olha que tudo. Ah, por isso que ela tá aparecendo mais, né, Zé? Ela tava escondida, agora ela tá aparecendo mais, né? Eu tô achando que é, viu? Aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Nós descobrimos aqui. O Zé acabou de descobrir aqui. Mais uma árvore. Isso aqui deve ter uns 200 anos, né? Mas, olha, nós vamos provar pra você que ela é uma jatobá. Segura aí, Zé. Filmar de pertinho. Zé já até deu uma machadada ali. Mas por que que ela é uma jatobá, Zé? Como é que você descobriu que ela é uma jatobá? Ah, eu descobri pela cor da... Tira um pedacinho ali da casca, só pro povo ver. Tira um pedacinho da casca. Tira um pedacinho ali. Eu levei meia, parece um vinho. Opa! Opa! Aqui pô, João. Vermelhinho, vermelhinho, Zé. É. Isso aqui serve pra fazer remédio, Zé? É igual a um bife, ó, é vermelha, cor de vinho, né, isso aqui está gripado, aquela garganta inchada, escorrendo o nariz, você coloca um pouquinho de açúcar, faz um melado dele e vai tomando, um melado bem grosso, vai tomando, que a gripe desaparece, que a bronquite desaparece também, e outra, é, já tomei muito leite da bairro do Vietubá, também não tinha leite em casa, minha mãe fala assim, vai, vai caçar as bairro do Vietubá, faz umas 20, dá um litro de leite, aí vocês tomam, vocês vão para a escola ou vão para o serviço, eles dão leite e dão remédio, Então vamos lá, vamos lá, e é muito bom tomar de vez em quando, quer dizer que isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui você não encontra em qualquer lugar, né, parece um bife mesmo, olha isso, molhadinho, ó, vermelhinho, quer dizer que a pessoa pega isso aqui, Bebe, e faz um melado, e vai tomando um melado, joga o açúcar, com açúcar, joga o açúcar, e vai fazendo um melado, é, isso, e bebe isso, e bebe, isso deve ser bom só para gripe não, deve ser bom para bronquite, para muita coisa, um monte de coisa, para muita coisa, anemia também, já chegou a falar da anemia, não, anemia, que quando anemia é panela de ferro, entendi, Cozinha comida na panela de ferro, aí sua anemia sobe, ó, povão, não precisa ir no médico, não, que você vai e volta com outra doença, você cura em casa, Eu estou achando incrível, rapaz, que cor bonita tem essa, essa madeira, hein, olha, molhadinho, é, molhado, olha isso, povão, nós vamos fazer um melado depois lá desse aqui, Vamos, eu vou tomar, eu vou tomar o pessoal, isso aqui, tira o mal, um pedacinho, vamos tirar o mal, um pedacinho, vamos tirar o mal, um pedacinho, tira o mal, um pedacinho, tira o mal, um pedacinho, Zé, vamos fazer então esse chá, Não tem uma árvore mais próxima, de Jatubá, mais próxima da fazenda, e está um, uns 50 metros longe uma da outra, e eu não sabia, eu vim fazer limpeza aqui, e descobri hoje que ia um Jatubá, Descobriu mais um Jatubá, a outra está ali, o casarão está lá, e aqui, na verdade, povão, tinha muito mato em volta, então, o Zé Carpinou em volta, né, Eu limpei e achei essa árvore aqui também, Zé Carpinou em volta, aí ele descobriu, esse pé do Jatubá, vamos tirar um pedacinho então, para nós fazer o chá lá, Zé, mostrar para o povo, Vamos tirar um pedacinho aqui, ó, vai fazer o melado, Aqui, na verdade, povão, você tira, mas depois a própria natureza vai, e forma de novo, né, Zé? Deixa eu mostrar bem o vermelho dela, Zé, peça um pouquinho, olha esse povo, olha o vermelho dessa árvore, que cor é mais linda, Olha, tá machadado para o povo ver ali, Zé, olha o vermelho dessa árvore, que cor é mais linda, tá molhadinho, viu, povo? Olha, isso aqui, para fazer um chá maravilhoso, aí, ó, e essa Jatubá aqui, eu arrisco dizer, Aqui, Zé, olha, põe aqui, eu arrisco dizer que tem uns 200 anos essa Jatubá, Zé Aqui, Zé, guardar no bolso, já está guardando no bolso, aí André, vamos lá, mostra aqui para o povo, Zé, mostra aqui para o povo, então, o que nós vamos fazer, então, Tira aí do bolso, tira do bolso para nós mostrar para o povo aqui Nós vamos comer, tira do bolso? É só para eu mostrar para o povo aqui, tudo que você guardou aí Senão nós vamos comer, sardinha com pão outra vez, hein, olha, olha sardinha com pão, não brinca nada O que nós vamos almoçar, é uma carne? Aqui, povo, ó, tá vendo? Nós vamos ter que tirar uma foto aqui agora, fica aí, Zé, fica aí, fica do lado dela aí, pera aí, fica do lado dela aí Fica aqui do lado de cá, aí, 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 tá bom, aí, tá bom Olha só um pouquinho Olha aí, Zé, olha ali para nós, nós vamos tirar uma foto Para cá que nós vamos tirar uma foto Olha, olha, olha para lá, Zé, para lá Olha Tá aí, povão, vamos almoçar agora E o Zé vai fazer o chazinho lá, hein Chazinho do Jatobá Olha aí, olha, bonito esse vídeo, olha Vermelhinho, vermelhinho Que beleza Vamos lá, Zé Vamos que vamos, meu povo Bom, seguinte, nós tiramos lá, né Tiramos lá A Casca Podemos chamar de casca Podemos chamar de casca, Zé? Oi? Podemos chamar de casca Isso aqui é casca Casca do Jatobá Nós vamos fazer o chá Que cura bronquite Cura gripe Só que para isso Nariz correndo Nariz correndo É bom até para Covid, né, Zé? É É bom Porque se cura gripe, né? Se Deus deixou para remédio Ele serve para tudo Só que O privilégio que o Zé Do Café tem de ter Dois Jatobá aqui Não é qualquer um que tem, né, povão? Não Mas O que você pode fazer? Você pode tentar comprar isso aqui, né, Zé? Oi? O que é que tem para vender isso aí Fora? Os mercados Isso aqui É, mas misturaram com qualquer casca É, aqui é puro, povão Aqui é puro E olha a cor do Vermelhinho, Zé? É, vermelhinho Quando nós tiramos lá Tava molhadinho Agora tá sequinho O Zé falou que parece um bife, povão, né? É Você que tá acompanhando o vídeo aí Hoje um vídeo especial A gente tá falando do Jatobá Nós vamos fazer o chá melado Então isso aqui é bom pra É Covid Por quê? Porque é bom pra gripe Bom pro pulmão Bronquite Se melhora o pulmão Se melhora a bronquite E se cura a gripe O Covid não chega nem perto Olha isso E ele também Ele alimenta Ele serve de leite também Abaixo dele Tem um Um líquido O líquido não É em pó Na base dele parece uma Uma barrinha de canivete Já tem dois Até dois E três baixos Caroço dentro A gente bota na água O caroço Pica e sai Igual a Uma Um Um porvilho Ou uma isena Amarelinho Ali você coloca o ovo E faz o mesmo leite da vaca Olha a cor Porrão Vermelhinho Vermelhinho É Lindo hein Bonito hein Bonito Eu acho que desse vermelho Que deve extrair né É Que deve extrair aí O poder da Da cura aí Só tem uma outra Árve Que dá É É É uma ave mole Não é a ave da dele não O nome dela É A drago A carne do a drago É a mesma coisa Diz aqui Então Na loja Tem pra vender Mas ele pode vender O jatubá E pode vender o a drago O a drago não mata Mas também não cura nada Entendi Só lembrando também Pô Que o Zé tirou a casca Do jatubá lá E Aquela casca Que ele tirou Não interfere Na saúde da árvore Tá Não Ou seja Na sobre Não atinge Não atinge Não atinge o tronco Não atinge o tronco né Zé Não Até porque aquele tronco lá Ele deve ter um metro e meio De diâmetro Ah tem Tem né É um jatubá De mais de duzentos anos É É um privilégio Ter esse jatubá Aqui na fazenda Então Pode ser que tenha gente Perguntando Ah mas vocês machucam Não machuca não Aquilo lá que o Zé fez Que tirou a casquinha Não prejudica em nada O tronco da árvore né Zé Não Tá cortando assim Pra facilitar Facilitar a fervura Fervura né Zé É Soltar melhor o caldo É Então lembrando Aqui deve ter uns cem gramas aí né Zé Ah tem Aproveitar Aproveitar e mandar um abraço pra Elza Pra Zenaide João Sara Campineira Nabia lá de Las Vegas Um abraço pro Antônio Carlos Pro Irineu João Batista Aliás o Braulio né Braulio Graulio Braulio né O João Batista O pai dele Conversando com ele Márcia Mandar um abraço pra Dete É muita gente Que a gente conversa aí A gente consegue Graças a Deus né Ah mandar um abraço também Pro Dênis e pra Sandra Que mandaram aí né Uma oferta aí Pra ajudar a comprar O aparelho de audição O Braulio também E o pai dele João Batista Vai ajudar a comprar Diz que vai mandar também Alguma coisinha A Cida Lá de Suzano Zé Vai vir visitar O CQZ A Cida Vem Cida Em nome de Jesus A Cida É a Cida Diz que vai vir aqui também E nós vamos tomar Vai vir voltando mesmo dia Nós vamos tomar um café Vamos almoçar aí Suzano Suzano É isso aí Porra Conforme Quando eu vendia a vaca Eu ia levar lá em Suzano É mesmo? É Aí Cida O Zé vendia a vaca em Suzano também O que é que você não fez né Beleza? Mais fácil achar o que você não fez Aí pô Jatobá Nós vamos fazer esse jatobá aqui Ó Esse chá aqui Naquele fogão a lenha Que você tá vendo ali ó Daqui a pouco nós vamos acender uma lenha ali E vai ser feito um melado também viu gente Lembrando É Use sempre Se for usar açúcar Use açúcar cristal Tá gente? É Tem um açúcar que o Zé usa aqui Vou até mostrar pra vocês Fazer uma propaganda aqui né Mas olha aqui ó Alto Alegre Açúcar cristal tá Ele não é aquele açúcar refinado Cristal branco Tá aí ó O Zé só usa esse tipo de açúcar viu gente Ele não usa açúcar refinado branco né Zé? Que lá faz mal pra saúde Esse daí já é um açúcar Isso aí foi comprado No mercado gente boa Chuva, goça, tempestada Lubrina é garoa Água corrente é riacho Água parada é lagoa E a filha da minha sogra E o traseado de patroa Eita aí gente boa E agradeceu gente boa Mercadinho Mercadinho no jabeiro Gente boa Passou aí pra vir pra fazenda Passa em frente Passa em frente Ah vão agradecer também Esqueci o nome dela lá Que faz a paçoca Segura aí Gente do céu Essa paçoca acabou de ser feita A menina que faz a paçoca Ela trabalha Com gente boa E ela que faz a paçoca Pra vender pra gente Eu esqueço de tudo Mas a paçoca eu não esqueço A paçoca ela acabou de embrulhar É Fresquinha Eu comi um pouquinho também Mas pensa numa paçoca boa hein pô Quando vocês virem passear aí Passa no gente boa Vocês levam pra sua casa A paçoquinha Lá do gente boa O Zé já compra quatro sacos de uma vez só É Ei Zézão Se alimenta mesmo Passa só que energia né É Aquela outra é cara Aquela Vem aqui né Cara e pouca né Deixa eu ver quanto que é Seis e Seis e pouquinha Cinco Cinco e pouco Cinco e noventa e oito Cinco e sessenta e oito Cinco e sessenta e oito Pacotinho de Meio quilo aí Isso é pra carregar a bateria É Você carrega a bateria Vamos lá então pô Vamos preparar a lenha ali agora Na sequência a gente vai mostrar o processo pra você Do chá Que é bom pra gripe O filho não volta aqui mais Ele não vai não né Quem? Ele não vai voltar Acho que ele vai Ele vai almoçar Acho que depois ele volta sim É Então esse chá que o Zé vai fazer aqui Usando o açúcar cristal né Que é um melado Utilizando aqui o jatobá A casca do jatobá Vermelhinha Ele serve pra bronquite Cura bronquite É Cura gripe Nariz escorrido Gripe Nariz escorrido né Zé Hum E se ele cura gripe Cura bronquite É bom pro pulmão Certamente ele é bom também pra Aliviar e afastar a covid Ele pode ter certeza disso Mas Não são todos que tem o privilégio De ter uma árvore jatobá No seu quintal né E o Zé tem duas aqui gigantes Tá aí ó Ela é difícil Ela é nativa né Ela é nativa né Fizeram a fazenda Aqui pede dois pés de jatobá Que deve ter um Deve ter uns 150 anos Ou tem 200 Esse que eu tirei hoje Entendi E uma fazenda aí De 40 queiro Se tiver É um Dois Três ou quatro Pés de jatobá Na propriedade Que é difícil sair É uma madeira Forma Madeira de lei Isso é pra alimento também né Alimento Remédio É Vamos lá preparar Linha então Pô Ô Zé Oi Ô Zé É o seguinte E o Zé Essa muda que nós vamos plantar Hoje aqui E quem mandou pra gente Foi a minha sobrinha A Vanessa Tá Sim Vanessa Obrigado Vanessa Chama Fissales Fissales ó A gente vai plantar Vai mostrar pra você depois Depois a gente faz o chá né Ela dá Umas bolsinhas assim Tá vendo ó Ela dá umas bolsinhas assim ó Olha aqui a natureza de Deus Como é incrível né Zé É Olha pra você ver ó Tá vendo Ela dá umas bolsinhas assim É embalada Ó Dentro dessa bolsinha Tem a frutinha Eu vou mostrar pra vocês agora Inclusive nós vamos plantar A semente dela E vamos plantar a muda também Olha isso aqui Zé Que incrível ó Olha como é que Deus Tem gente que não acredita em Deus ainda Olha isso Olha o que Deus faz Olha o que Deus faz Olha o que Deus faz Dentro dessa bolsinha Ó Vem uma frutinha Amarelinha Olha isso Zé Olha isso Olha isso Tá vendo isso Isso aqui dá que nem praga Deus mandou embalado Deus mandou embalado Deus mandou embalado Isso é caro Zé É caro A minha sobrinha Disse que foi numa festa de casamento E disse que na festa de casamento Tinha um bombom lá Tinha um bombom assim E no meio do bombom Tinha uma frutinha dessa Aí ela ficou curiosa pra saber Você acredita que ela pegou Uma frutinha dessa Levou pra casa Cortou Da semente dessa frutinha Ela plantou Hoje ela tem na casa dela Uns quatro pés gigantes Vem É É caro Três e meio cresceu Isso é caro Zé Isso aqui ó Eu já comi muito aí Isso aqui é caro Chama Fissalis É fantástico Aí você pega Tira e come a frutinha Entendeu? Come ela pra ver como é que é Zé O povo vê Vê aí Não sei se ela É que ela deve estar Meio amarga Porque eu tirei do pé Faz uns dois dias já né Tá amarga não A verga É mas ela é docinha Não tá amarga direito não É A semente Povão Tá aqui ó Vamos plantar a semente Tá aqui dentro viu Zé E vamos plantar a muda Então ela vai dar Essa bolsinha aqui ó Essa bolsinha Dentro dessa bolsinha Tem Vou até abrir Essa daqui tá verde Viu Zé Essa daqui tá verde Essa daqui tá verde Povão Ela vai dar uma bolsinha Verdinha Depois essa bolsinha Vai e fica amarelinha Que eu te falei Aqui ela deve estar Calma Olha aqui ó Olha que bonito Essa já tá mais Tá mais azeda Olha o começo mesmo Vamos pra ver Mas quando você tira ela No tempo certinho Zé Ela é docinha docinha Não Quando Tira na hora Ela madura É Ela abre Ah é verdade Ela abre Ela abre sozinha Aí você vai lá e pega Você não precisa abrir Até nisso Deus pensou Foi Até nisso Deus pensou né Zé Então E mandou eu falar com vocês Como é que funciona É E continuando o processo Do nosso de plantar aí No meio ambiente Nós vamos plantar agora Tudo aqui na fazenda Que aqui é melhor Que a gente planta Fica aqui né É Bom que o Zé consome Os animais consome E aí Agora vamos fazer o processo Do chá então Do jatobá Primeiro Primeiro passo Meter lenha no fogão Vamos lá Zé Vamos botar lenha no fogão ém Blango Vamos lá Now accuei low Abrá Abá Abrá Tchau. 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 O Deike é pegador de rato aqui na roça. Não fica um rato aqui. Não fica um rato aqui, né? Não fica um. Eeeeeee, Deike... Mas o Deike dorme muito, Zé? Dorme... De noite não dorme não. É? Não. Ainda não, gente. Quanto você colocou de água aí, Zé? Quanto você colocou de água aí? 700 gramas, eu vou pôr mais 700 ml? Vamos lá 700 ml Mas vou pôr mais Vou colocar um pouco mais 300 ml aqui ainda Já que nós vamos usar o fogão além, né, porvão Vamos aproveitar o forno Laçar umas batatas doces E forno bom Não precisa de bandeja não, viu, pô? Vou colocar a batata inteira mesmo aqui Batata aqui na parte de cima, é Assim E Fechou Você tá falando o segredo pra não ficar preta a panela? Passou óleo aí embaixo, né, da panela, né? É, se você não quiser passar óleo Você pode passar É... cinza Moiada Moia a mão Na cinza E passa que é a mesma coisa do óleo Entendi Aí esse pãozinho aqui Aí esse pãozinho aqui O caneco fica preto Mas fica facinho isso aí Entendi Às vezes tem fogão em casa Ou tá fazendo fogão Se levar a panela lá Você já passa o óleo por cima Moia o paninho Moia o paninho No paninho Quando você não suja, moia Joga o paninho no fogo E a só vazia fica protegida na limpeza Entendi Ô Zé, muita coisa mudou Mas... Fiat Lux Continua o mesmo Muita coisa mudou Mas... O fósforo Fiat Lux Continuou Continuou O mesmo... O pinheiro O mesmo desenho, né Zé? Que foi embora só beijar flor, né? Olha esse desenho É do pinheiro, né Zé? É do pinheiro Ah, é o pé do pinheiro É o pé do pinheiro Agora... Se você não sabia o que que era esse desenhinho aqui, ó É... É o pé do pinheiro Agora não me pergunta por que chama Fiat Lux Agora? Vai dizer que você sabe Por que que chama Fiat Lux Ah... Como é que chama? Como é que chama o passarinho daquela caixa fossa? Como é que chama? Não lembro, cara Beija flor Beija flor Beija flor foi embora É... Bateu asa e evoluou Agora o pinheiro não O pinheiro é pesado, né? Ficou aí Ficou aí Tio, ó... Aqui dentro não tem nada de Deus Dessa caixa Com a cabecinha de poço Você acaba o mundo inteiro Verdade Com um desse aí, né Zé? Não precisa mais Se o cara quiser acabar com uma cidade, ela acaba Não é não? É... As coisas pequenas Um lado tem vantagem Agora, outra tem desvantagem Vai tá certo Que Deus Tudo que fez É tudo de dois Vai fazendo a coisa de tudo que você vê É dois É bom ou ruim É preto ou branco É amarelo ou verde É amarelo ou verde? É amarelo ou verde? É amarelo ou verde É a particulada Não é EMA Música 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 Seu Zé, seu Zé, seu Zé do Café Seu Zé, seu Zé, seu Zé do Café